Não é incrível? É muito, muito bonito mesmo. Muito delicado esse presente que o seu marido escolheu. Sim, eu me achei. Cadu, eu estava mostrando pra Marina o presente lindo que você me deu. Claro, só pra você. Cadu, eu vim falar com você mesmo. É sobre o restaurante. Eu pensei muito e eu tô achando que é um bom investimento. Obrigado, Marina, mas eu também andei pensando muito. Eu acho que eu preciso de um parceiro que entenda mais o negócio. Eu já entrei em contato com outras pessoas, mas de qualquer forma, muito obrigado. Você quer que pare de trabalhar no estúdio da Marina? Você quer que eu não volte lá nunca mais? Eu te pergunto, o que você quer? Bom, parece que a pergunta já foi respondida. Eu não quero que você faça nada que você não queira. Eu tô numa briga interna comigo mesma, sabe? Porque eu amo tanto a minha vidinha, a família, essa vidinha trivial de todos os dias. Também eu admiro muito a força da Marina como mulher. Ai, irmã, ela desperta em mim emoções que eu não conhecia. Você tá falando de admiração ou de atração? Ai, se eu tivesse essas respostas, eu não tava aqui te pedindo uma luz, não. E aí eu fingi que não, mas eu entendi muito bem o ciúme do Cadu naquela festa. Em algum momento, claro, você vai ter que ter coragem pra definir o lugar que esses dois ocupam no seu coração. Porque vamos combinar? Uma coisa acontecendo aqui, né? Você tá completamente dividida entre os dois. Você não passava um fiapo de ar no nariz dele, dona Clara? Não, ele ficou todo vermelho. Parecia queimadura de terceiro grau. Flávio, não tem palavra pra te agradecer. Ah, mentira dele, amor, mentira. Você não tá condicionado pra sair correndo assim no primeiro dia, Cadu? Ah, que eu não consegui correr nem de um posto ao outro. Oi, então é muito mais sério. Você sempre correu na areia fofa. O que que tá acontecendo? Amor, passou. Calma, chega. Eu não quero ficar brigado com você. Eu fiquei com raiva, fiquei com sonho, mas você sabe por quê, né? Eu sei, mas eu te amo. Te amo muito. Sempre. Esse é o seu dever de casa, já? Já. Tem cosquinha? Aqui. Mais um dia triste Me pego outra vez pensando em você Resolve o que você tem que resolver e quando der aparece aqui. Não vem trabalhar hoje. Vem trabalhar sim, só vai atrasar um pouco porque tem que ajudar o filho com uma lição da escola. E você vai continuar investindo o seu tempo, os seus suspiros e o seu desejo na gata borralheira. Não. Para a pessoa com quem eu gostaria muito de dividir a vida, mas não dá. Não conhece, não tenho talento pra ficar sofrendo. Não posso ficar nesse compasso da espera. Refém de um amor platônico. Não tem nada a ver comigo, mas cansei. Ai, Marina, desculpa, muito atrasada. O Ivan Tadini tá com uma dificuldade em ciência. Falei, que cara é essa? Nada. Aconteceu alguma coisa? Certo. Já sei. Tá chateada comigo porque eu cheguei atrasada, né? Pode falar. Não, Clara, senta, por favor. Eu preciso te falar da admiração que eu tenho por você. Você sabe que desde a primeira vez que eu te vi, eu fiquei fascinada. Justamente porque você é assim, você é tão leve, tão doce, tão sincera. A gente é diferente. Mas eu quero que você saiba que foram justamente por essas diferenças que eu me senti atraída por você. Mas eu também, eu também gostei assim de você de primeira, desde a primeira vez que eu te vi. Clara, a gente não é criança. Tudo que a gente não falou verbalmente, a gente disse nesse tempo todo, com gesto, com olhar, com emoção. Você sabe do que eu tô falando? Eu não sei. Eu não sei bem. Eu não sei como lidar com isso. Eu não sei como lidar com isso, Marina. Você entende? Certamente por isso que eu tô falando por nós duas. Não consigo mais conviver com a presença da ausência do seu amor. Você tá falando de amor? É claro que eu tô falando de amor. Olha, por uma questão de sobrevivência. É melhor pra gente se afastar. Eu acho que você até tem que continuar trabalhando aqui, porque eu realmente acredito no seu potencial. Tô te demitindo no meu coração. Marina, tomei coragem. Agora quem vai me ouvir é você. Eu pensei sobre tudo que você me falou, sobre a nossa situação. Suas palavras não saíram da minha cabeça até agora, Marina. Suas palavras estão martelando na minha cabeça. Estão tanto martelando no meu coração. Quero esquecer as lembranças ruins, entende? Eu preciso te falar da coisa que mais me marcou. E eu não tô aqui, fechando uma porta entre a gente. Só tô encostando. Mas você disse pra mim que, por uma questão de sobrevivência sua, você tava me demitindo. Do seu coração. Não disse? É só uma frase. É, mas é uma frase que faz muito sentido, sabe? Aí eu fiquei pensando, eu falei, pô, eu não tenho o direito de ficar insistindo com a minha presença aqui. Aí por isso eu vim aqui. Porque eu quero te dizer que eu, eu me demito. E continuar vindo aqui, eu, eu não venho mais aqui. Marina, a gente precisa se afastar por um tempo, entendeu? Não, eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar. A gente precisa tentar. Sabe o que eu tava pensando, vã? Que o amor é a maior das tragédias. Bad trip. Credo, afasta esses pensamentos. Pense em coisa boa. O problema é que quando eu fecho os olhos, tem sempre o mesmo sorriso. Então não fecha! Deixa esse... Marina! 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 Como caiu? Explica direito. A gente já foi pro hospital e voltamos pra casa. Torcei o pé, mas podia ter sido bem pior. Cara, que perigo. Isso tomba na escada podia ser fatal, né? Clara, eu tô te ligando que a Marina não para de chamar por você o tempo todo. Às vezes acordada, outras vezes meio delirando, assim. Tá meio quieta, meio triste, desde cedo. Dá um pulo aqui quando puder. Vai fazer muito bem pra Marina. Prometo, mãe. Assim que eu levantar eu vou. Mas olha, vai me dando notícias, vai. Pode me ligar a qualquer hora. Nem acredito que você veio. Nem aguentar esperar até amanhã. Roubei do seu jardim. Porque eu consegui agora. Que linda. Você tá melhor? Tô. O médico falou que não é nada demais uma torção e que daqui a pouco vou tirar esse troço do pé. Ainda bem que foi o pé. Ai, Deus me livre. Mas relaxa. Você vai ver, vai passar logo? Ah, espero. Vem cá, não vou poder demorar muito tempo aqui. Me fala o que eu posso fazer pra te ajudar. Você já faz muito, Clara. Você existe. Você já ligou pra Clara, Flavinha? Ainda não. Quer que eu ligue? Não. Não, deixa. Se ela não aparecer até o final do dia, eu penso no que fazer. Eu quero que ela volte a trabalhar aqui. Daqui a pouco ela aparece. Notei que você não tem ido lá no estúdio da Marina. Aconteceu alguma coisa? Nada. Marina foi fazer umas fotos fora do Rio e não tá precisando de mim esses dias lá. Só isso. Ah, amor. Amor, vem cá, vem cá, vem cá. Dá uma olhada aqui nessa planta comigo. Olha só. Ai, Ju, me responde uma coisa. Alguma mulher alguma vez já te cantou? Eu quis ter uma relação. Uma relação com você já deu em cima de você. Já. Jura. Por quê? Tem alguma atrás de você? É complicado. A gente tem atração uma pela outra, sabe? E você nessa história? É uma luta pra mim, né? Porque se fosse um homem, eu sei lá, acho que até podia pagar pra ver, podia fazer desse homem meu amante. Não sei, um monte de mulher faz isso por aí, né? Mas como eu posso ser casada com um homem e ter uma amante e uma mulher? Também acho, sei lá, que eu só entraria numa aventura dessas se eu não amasse meu marido como eu amo. Ou se eu amasse essa mulher mais do que eu amo meu marido. Ai, não sei. Não sei. Clara, quem é que lida tanto pra você e você não atende? Ela. Ai, caramba, que agonia isso, ficar sem notícias, a Clara. Quer saber? Vou acabar com a sua ansiedade agora. Clara. Não dá pra evitar. Tava com saudade. Não atendeu as minhas ligações, não retornou. Desculpa, eu me enrolei. Clara, você não quis atender as minhas ligações, né? Também não sentiu vontade de ligar. Senti. Juro. Mas eu achei que eu não devia. A gente combinou de dar um tempo. Sofreu? Também. Eu tô te amando, Clara. Mãe! Ó, tá todo mundo te... Sabia que você tava aqui? Ah, eu acabei entrando junto com a Clara. Vamos lá com a gente. Tava lá num vinhozinho. Posso aproveitar que você tá aqui e fazer uma consulta profissional? Claro. Eu tô fazendo uma exposição e preciso de umas fotografias, assim, pra um catálogo. Então eu tava pensando se... Cunhado, a Marina não faz esse tipo de foto. Não, 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 não. Olha só, eu faço um trabalho autoral, mas eu também faço fotos por encomenda. Imagina, fotografo pra publicidade. Quero ver o seu trabalho, sim. Claro, te levo no meu ateliê. Lindo, Virgílio, lindo. Olha, você tá de parabéns. Eu tô adorando tudo. Então você topa fazer as fotos? Claro que eu topo. Imagina. Eu só peço uma coisa pra você. Ah? Convide pra exposição lá em Goiânia. Nossa, Marina. Claro, isso mais do que fechado. Uma honra. Considere-se convidada de honra da família. Vai estar em peso todos lá. Você é impossível, né? Só faz o que quer. Ai, que bom que a Vanessa foi antes, viu? Nossa, tá chata. Ela morre de cima de mim, né? Parece um cão de guarda. Mas ela também não tem que se meter tanto na minha vida, né? Ela tem razão numa coisa. O quê? Em ter ciúmes. É porque você é encantadora. Nossa, a forma como você enxergou o trabalho do meu cunhado, assim, foi lindo. Você tá sendo sincera quando eu disse que eu sou encantadora? Juro. Então volta a trabalhar comigo, vai. A gente se dava tão bem. Você é ótima assistente. Você não sente saudades? Sinto. Eu volto. Não, eu volto já te ajudando nessas fotos do meu cunhado, que tá. Quer uma, Mariana? Não come essa coisa toda gordurosa pra você fazer todos os exames. Dá pra brincar com essa roupa, gente. Não, não, não. Não, não. Ó, Marina, pô, comendo não vale, né? Pode ser? Uma foto romântica? Pode. Ah, agora sim, ó. Foto com a porta retrato. Família feliz, né, amor? Vem cá, eu vou colocar essa foto lá no meu bichô. Vamos dar uma volta, amor? Ai, como eu tava com saudades desse estúdio. Ele tava com saudades de você também, viu? Nossa, como sofreu. Até chorou. E o Cadu melhorou? Ainda tá sentindo muito cansaço, sabe? Eu vejo que não é onda dele, não é drama de homem. Mas, enfim, ele tem uns últimos exames pra fazer. Se Deus quiser, não vai ser nada. Não vai ser nada. Oi, pai. Não, peraí, mas esse corte é muito significativo. Eu conto com esse dinheiro aqui no estúdio. Não, não, pai, eu não vou brigar com você. Desculpa, eu não sabia que a situação tava tão ruim assim. Tá bom. Depois eu te ligo, então. O que foi, Marina? O meu pai vendeu a casa de Angra, dois imóveis, disse que vai cortar parte da grana que me dá por mês e pelo tom de voz dele o buraco é bem mais embaixo do que eu tava pensando. Finalmente, o Murilo me respondeu. E a tua namorada, ele fala alguma coisa? Não me pareceu preocupada com isso, não. Gente, perdi o bonde. O que que é? Você tá querendo sair com um cara comprometido, é isso? Vai virar, tipo, amante? Nossa, que forte. Tô falando que se você pretende sair com um cara comprometido, você pode se machucar, você pode sofrer, entendeu? Mas alguém é livre do sofrimento, Clasmin? Ai, gente, acho que pessoa comprometida ou não, não adianta. Qualquer um pode se apaixonar a qualquer momento, e quanto menos se espera, eu acho inevitável. Ai, será que não dá pra evitar uma paixão no meio do caminho, assim? Você acha que isso é possível mesmo? Não. O inesperado acontece. Eu tô gostando de ver o Cadu nessa animação toda. Mas tem que botar pilha pra ele acabar de fazer logo esses exames, que ele enrola todo dia e não vai. Mas não adianta falar, ele não obedece. Mas amanhã ele vai, nem que seja arrastado. Cadu! Sai, sai, sai. Tudo leva a crer que o Cadu tem um quadro de insuficiência cardíaca congestiva. Nós precisamos de novos exames pra poder avaliar melhor. Ai, tô mal. Não, não, não fico nervosa, não. Tô mal, nada. Os exames de imagem me mostraram umas alterações que não me deixaram muito satisfeita. Há realmente um aumento na área cardíaca. Eu quero observar o Cadu até a estabilização total do quadro. Qualquer coisa liga, viu? Mas liga mesmo que eu tô esperando. Tá? Força aí, obrigada pra avisar. Obrigada pra avisar, Marina. O mínimo que uma pessoa faz quando falta é ligar pra avisar. O marido da Clara tá internado na emergência, na unidade coronariana, parece que é sério. É. Nossa, coitada do Cadu. Acho que eu vou lá, vou dar uma força pra Clara. Pra fazer o que lá? Não dá pra ficar aqui sem fazer nada. Ela tá com o marido, o marido tem ciúmes de você, você vai até lá e você vai atrapalhar. Você não vai ajudar. Você tem razão. Vou ficar aqui na minha. O seu quadro clínico e os exames que nós realizamos aqui indicam que você tem uma miocardiopatia dilatada. É uma doença crônica, caracterizada por um aumento do coração. Tá preocupada com a Clara e com o Cadu, né? Clara, pra variar, sumiu, não me dá notícias. A última vez que eu falei com ela, ela tava tão desesperada pra saber o resultado dos exames e agora nada. Não faço a mínima ideia do que tá acontecendo, sabe? Eu tô muito preocupada. Eu posso ligar pro Felipe, o irmão dela? Não preciso. Amor, você não vai trabalhar, não? A Marina me liberou esses dias até você se recuperar, então eu vou ficar aqui cuidando do meu amorzinho. Sei, ó, vai acabar perdendo esse emprego. Depois, ó, não vou ficar em casa aqui não, viu? Hoje eu vou ficar pra descansar, mas ó, daqui a pouco eu volto ativa. Quando vocês menos esperarem, o restaurante vai estar funcionando e bombando. Oi, Zé. Outra na Clara, encomenda pro seu Cadu, deixa lá embaixo. É? Cadu? Exato. Exato. Amor, pra você, posso abrir o cartão? Pode, né? Você é mais curiosa que eu, né? Porque a vida é uma delícia, fique bom logo, tudo vai dar certo pra esse casal lindo. Beijo, Marina. Ai, que foto linda. É, foi lá em Goiânia na exposição do vídeo de Ilha. Ué, Cadu, não gostou do presente? Gostei, meu amor. Gostei sim, achei super legal. Depois eu pendurei. Você tem que parar com essa implicância com a Marina também, sabe? Ela tá sendo super gentil. O quê? Você tem razão, tá? Entendi. E olha só, tá na hora de você voltar a trabalhar, né? Tá bom, Cadu. Eu vou pensar. Ai, minha vida. Obrigada pela foto linda. Pegou um momento tão alegre, feliz da gente. Fotos não conseguem captar as nossas confusões, nossas dúvidas. Não acho. Eu acho que a foto capta, sim. Ilha entrega, eu acho que Ilha entrega o sentimento. Você consegue ver isso numa foto? Não consigo, por isso aquela foto é tão bonita e tão triste. Triste, porque é triste. Triste pra mim. Aqui falando com o Cadu, que a gente tem que agilizar logo o nosso site aqui do Galpão, né? Mas, gente, é tanta coisa pra ver ao mesmo tempo. E tem que tirar umas fotos desse espaço. Tem que aproveitar essa arquitetura privilegiada que a gente tem aqui. Eu acho que eu posso indicar uma pessoa, assim, incrível. Uma super fotógrafa, assim, muito minha amiga também. Acho que ela toparia ajudar vocês. Eu tava pensando aqui, na hora que o nosso bistrô, você bem podia trabalhar comigo, né? Eu não tinha que ficar indo todo dia lá pra Santa Tereza, longe pra Dedeu, né? Não, se eu esqueci de me perguntar se eu estou feliz no meu trabalho ou se eu pretendo mudar, mas eu vou te responder antes que você me pergunte. Eu estou muito feliz no meu trabalho, sim, muito obrigada. Eu não pretendo mudar, muito obrigada também. Tô amando cada vez mais fotografia, assim. Tô até pensando em me especializar, fazer um curso. Não sei, tô com essa ideia na cabeça. Acho lindo, te dou a maior força. Eu não tô falando pra você esquecer a fotografia, mas pode ser um hobby. Depois a gente vai trabalhar junto todo dia. Vai ser muito legal pra gente. Isso é péssimo! Cadu, a gente volta pra casa e vai falar sobre o quê? Sociedade no casamento, todo mundo fala, ó, separação não acerta. Cadu, eu tô aqui de corpo e alma pra te ajudar, pra te apoiar, pra estar do seu lado, pra dar tudo certo. Agora o meu trabalho continua sendo lá no estúdio da Marina, tá? Deixa eu te falar, você não quer trabalhar nesse bistrô por causa do Cadu ou por causa da Marina? Não penso mais na Marina. Cadu, você tem que parar de pensar nas suas dúvidas. Se ela é tão fofa assim, então negocie um horário melhor de trabalho. Faz uma jornada dupla, se for preciso. Mas não deixe o Cadu se sentir preterido. Nunca vou fazer isso. Então seja firme com você mesma. Para de pensar nos seus problemas. E comece a pensar no jeito de ajudar ao seu marido se sentir bem e feliz. Acho que eu vou querer uma mão aqui. Preciso falar, Marina. Preciso ser franca com você. Tô numa encruzilhada. Eu adoro trabalhar aqui. Mas meu marido tá precisando de mim nesse momento. Ele tá doente. Quero ir embora daqui de novo, mas eu preciso dar um jeito de negociar um tempo mais flexível. Ainda mais do que já é. Eu sei, Marina. Não dá mais pra mim. Não dá mais pra mim porque eu quero estar aqui, eu quero estar lá. Olha só, calma. Olha, eu quero muito que o Cadu se recupere. Você pode aparecer aqui quando você quiser. Tá? Eu sou sua amiga. Eu entendo o momento que você tá vivendo. E você fez o levantamento do site das escolas de música que eu te pedi? Você não pediu pra mim, você pediu pra Clara. Na justificativa, você coordena o trabalho dela, ela devia saber onde ela deixou o material. Olha, eu não sei nem se ela fez esse levantamento. E sabe o que eu não cobro, Marina? Eu não cobro porque se eu fizer isso, você reclama. Só. A sua implicância pessoal não pode interferir no andamento desse trabalho aqui. Se você pede uma coisa pra Clara e ela não faz, você cobra diretamente pra ela. Então, se você mima, educa. Essa não é a minha função, eu cansei. A minha computadora aí, terminou a pesquisa que a Marina pediu. Você me empresta um minutinho. Eu queria falar com você exatamente sobre isso. Qual o problema? O problema é que ontem a Marina me chamou a atenção por um trabalho que você não fez. Olha aqui, eu combinei com a Marina um horário mais flexível, você me desculpa. Tá difícil, né? Tá muito difícil. Olha, pra mim também tá difícil pra caramba. Tá difícil pra você, pra mim, pra Marina. Agora, isso aí você resolve com ela, tá? Sua patroa, seu rolo, seja lá o que for. Ok. Isso é jeito de falar com as pessoas, Vanessa? Eu e a Clara a gente tem uma combinação. Pra mim deu. Olha, pode não parecer, mas eu percebo tudo que tá acontecendo. E eu quero ficar bem com você. Olha pra mim. Eu sei o que você sente. Mas eu só queria que você soubesse. Por que que ao invés, ao invés de se preocupar com o que eu sinto, por que que você não se resolve com o que você sente? Porque olha, no dia que você se resolver, a minha dor de cabeça passa, a dor de cabeça da Marina passa, a sua dor de cabeça passa. Pode apostar.